Fica amor, por favor, não dejavô Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não dejavô Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica junto que vai embora